Muita gente, ao ver esses gestos, já se perguntou qual o seu significado. O trabalho gestual de um regente representa as técnicas estudadas por ele para a sua formação. Aquilo que a gente vê no palco, o gesto, é apenas a exteriorização de todo um processo que antecedeu a performance e o ensaio. Então, cada gesto que o maestro faz, na verdade, ele está induzindo o coro, induzindo a orquestra a reagir de uma forma diferente. A cantar mais forte, a cantar mais fraco, a cantar mais ligado, a cantar mais separado, a cantar em conjunto, mais rápido, mais lento. Então, na verdade, aquele trabalho todo, toda aquela suadeira que o maestro tem, eu diria que é, na verdade, 20% ou 30% de todo o trabalho que ele tem que ter antes de subir ao palco. O trabalho que Vladimir fala é o aprendizado das diferentes disciplinas estudadas durante os quatro anos do curso de regência, uma das habilitações do bacharelado em música. A gente estuda, inicialmente, a técnica regencial, que é o que a gente chama de técnica gestual, para definir essas estruturas e deixar isso bem internalizado. É preciso estudar bastante matérias teóricas, instrumentos, canto, violino, piano, conhecer bastante o solfejo e a história da música. Além disso, para a conclusão do curso é necessário a produção de um TCC, que consiste em um trabalho escrito e na regência de um recital relacionado ao tema estudado. O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, consiste exatamente na elaboração de um trabalho teórico, pode ser histórico, analítico, pedagógico, uma proposta estética e artística também, de montagem de um recital. E a parte prática é exatamente a execução desse projeto, a preparação e a apresentação de um recital público com coro, com orquestra, com banda ou com formações variadas. Depois de formado, o músico regente pode atuar de diferentes maneiras. Depois de formado, o regente pode trabalhar em orquestras, em coros infantis, juvenis, de diversas formações de coros, em bandas, de música, e também dando aula em universidade, em escolas públicas. Ele é apto a atuar nessas áreas também. Este semestre, Campina Grande ganhou três desses profissionais, recém-concuentes do curso de bacharelado em música da UFCG. Os únicos formados em instituição pública na Paraíba até o momento. Essa formação é uma formação mais abrangente e, através dela, a gente tem um conhecimento maior de como a música funciona e exerce outras coisas também, como a liderança, como a motivação e como também a educação, ensinando cantores e outros músicos. Para o trabalho de conclusão de curso, cada um deles teve como objeto de pesquisa temas relacionados ao cenário musical paraibano. Meu objeto de estudo foi a música de Reginaldo Carvalho, mais especificamente duas peças, a Flor de Puxinanã e a Cacimba, em cima dos poemas de Zé da Luz, que ele escreveu na França em 1955, usando já uma harmonia bem vanguardista. Eu estudei a obra coral de Nabor Nunes Filho, é uma obra inédita que ninguém tinha estudado antes. Ele é um compositor daqui da Paraíba, nasceu em Itabaiana em 1944 e fez uma vasta obra coral usando temas regionais da nossa terra, música modal, ritmos como baião, shotting e tudo isso feito para um ambiente de música sacra. Géter, o mais recente a se formar, pesquisou o trabalho do coral da UFPB, Antigo Campus 2, em Campina Grande, entre os anos de 1978 a 1982. Eu trabalho em cima do estudo do maestro Nelson Matias, Célia Bretânia, que foram as pessoas que começaram essa atividade coral aqui na universidade. E eu trabalho o aspecto educacional deles, o aspecto social, o tipo de trabalho que ele desenvolveu, quem foram essas pessoas, eu trago à tona a história deles, então meu trabalho é basicamente em cima disso. O momento mais importante para o músico foi a apresentação do recital sobre seu TCC. O evento aconteceu semana passada no MAC, sendo a última etapa para sua formação. Agora à noite nós fizemos uma avaliação do perfil dele como artista, regendo o coral, regendo parte do repertório que o coral da UFPB fazia. E eu espero que esse evento sirva de incentivo para a área que eu faço, que é a área de música, que é a área de regência, coral, que isso incentive a formação mais coral na cidade, investimento público em relação à formação, através dos centros de artes, como o caso daqui do MAC, então que seja isso. E já como regente habilitado, o músico pretende se capacitar ainda mais na sua área. Provavelmente fazer um mestrado, e também vou estar trabalhando em uma das igrejas aqui da cidade, com o coral, e eu quero fazer música, assim como eu já tenho feito, mas quero fazer de música da melhor qualidade possível. Obrigado.